Quero ver-te novamente Foi assim tua partida na primavera do nosso amor Tua decisão não compreendi, essa ingratidão eu não mereci Diga meu amor o que foi que eu fiz para te querer e não ser feliz Eu pedi a padroeira na hora triste do nosso adeus Merecer de novo a graça de ver meus olhos nos olhos pretos Passam meses, passam anos e a minha vida leva a chorar Pois só tive desengano pela aventura de te amar Tua decisão não compreendi, essa ingratidão eu não mereci Diga meu amor o que foi que eu fiz para te querer e não ser feliz Tchau Tchau Tchau